Eu escrevo alguma coisa então Não, no 17 player? Não vale Como isso? Quem tem mais? A gente Não, nós tá com 4, amarelo com 4 Não, ó, tem 5 nós Ah, que louco Então vale Nossa Ai Meu Deus, que 3 Nossa, eu vi você morrendo Ah, tem outro Nossa, que legal Todo mundo no vermelho, no white Vai, distrai eles aí Vou perder as duas velhas Não, peguei só uma Não, vai embora Porque tem um cara me seguindo Ah, isso daqui é show, rapaz Isso daqui é show Que é GG Nossa Vai Vai, protege Olha o vermelho Olha o vermelho Não, não faz Eu vou tentar no verde Vai ver Vai, tem camper aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Matei um Aí, Jesus Vai, vai Corre, corre, corre Isso Não deu tempo, deu chegar Mas tem um cara aí Ah, foi? Amarilo Nossa Nossa Isso tá comendo Aham Nem dá Vai, vai Vai Matei o camper Nossa Vai, vai, vai Matei o outro Aí, ó Atrás, atrás, atrás Pega, pega, pega Eu não tô aí Aí Ai Só que vai me atirar Não tem jeito Não tem tempo Ai Posso ver Ai 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 Olha o amarelo Nossa base Eu tô voltando Com uma velha Ai Sai 7 8 Vem cá no verde Vem cá no verde Não tem ninguém Vem ver aqui Vem ver Tô indo Tô indo Tô indo Ah, não tem ninguém Que eles estão atingindo o trabalho Ai, entrou dois caras Agora Vai, vai Comente Matei o camper 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 Corre Deles Corre Que Aí Você vai Colocar eles Pão de lado Ou você morre Eu também Tô com o coração Morrer Peguei duas ovelhas Nem viu Ai Buguei no bloco Não vale Ah Rapaz Eu tinha bugado Bugado no bloco Caraca Ele tá de 10 a 1 Boa Ai Deu Olha o vermelho Não doeu O vermelho Tá chegando Boa Nossa Amarelo Talvez Leva uma Eu quero que o amarilho não tenha nem chance Vamos Amarelo Amarelo Mata um Eu deixei isso com pouca vida Pelo menos São os dois Não Deixa eu sobar Nossa O vermelho Ah não Tá bom Nossa Um amarelo Eu tô indo no amarelo Tô indo no amarelo Eu vou pegar Que as ovelhas Esse já tem 5 Rapaz Nossa Olha o perreiro de camper Ali Eu vou ir lá Nossa Tá todo mundo aqui Nossa Só um 20 Eles me matam É isso Peguei as duas Opa Nossa Olha aqui Olha aqui na base Ó Olha aqui atrás Cadê Tô pegado Do outro Nele Azul 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 Não tem jeito Vai todo mundo pra lá Ah não Tem jeito Vai no azul Eu fui o terceiro Da fila Foi o primeiro